Meus pensamentos tomam forma e eu viajo, vou pra onde Deus quiser Um vídeo tape que dentro de mim retrata todo o meu inconsciente de maneira natural Tô indo agora pro lugar todinho meu, quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de pardais, cantando para a majestade sábia A majestade sábia